Bom dia, bom dia pessoal São sete horas da manhã Hoje dia onze né Onze do oito, onze de agosto de 2015 Estou aqui no contorno leste São José dos Pinhais No estado do Paraná Acabei de passar na frente da minha empresa Da empresa que eu trabalho Vou Ali pra frente, vou abastecer O caminhão E vou descer pra Joinville Santa Catarina Que é aqui pertinho da Cinco e poucos quilômetros Fazendo descarregamento lá na Willport Que é a fábrica de Geladeira De fábrica de Micro-ondas, máquina de lavar E etc Tá amanhã gostosa aí Embora tá meio doblado, dezessete graus Passar aqui na Fila do posto Locatelli Galera, tem um amigo meu aí Que ele tá montando Praticamente ele já tem Faz quase vinte anos Um sistema de carga É o Vroom É Zoom Zoom Ele tá com a equipe Fazendo um Um aplicativo Igual esse De truco pé De móvel Carga E etc E ele se propôs a financiar a minha internet Inclusive a gente já se conheceu pessoalmente Aquele dia que eu tava lá na Scania Lá na Em Aparecida de Goiânia Que ele é de lá Ele foi lá me visitar Conversou Mas é Eu achei bem complicado O negócio da se dar contrato Coisa lá Eu achei bem complicado Na hora ali Eu meio que concordei com ele Mas A gente ficou de conversar aí Acertar um esquema aí Mas Pra mim Eu queria uma coisa mais prática Mais simples Ele faria lá Que nem ele falou Os bonés lá Do aplicativo Que eles estão fazendo Uma camiseta Coisa e tal E eu faria E passaria o link Pra mim Do aplicativo E eu faria propaganda Do aplicativo dele Do link Usaria o boné dele A camiseta dele Pra gente colocar aí Na Em circulação Aí na mídia E tal E etc Mas É Tamo acertando ainda Tamo acertando Aí ele se propôs A pagar a internet Mensalmente Pra mim Pra mim seria bastante cômodo Não precisar Todo mês Ficar me entingando Ali Dois reais Cinco reais Pra a galera ajudar Mas Vamos ver aí Também é certo Ele Ficou de me ligar Esse dia que eu tava indo Pra Brasília Daí depois não ligou Mandou uma mensagem Falei de noite Aí Eu vou dar mais uma Cucada nele Pra ver o que ele acha E tal Vai dar certo Não vai Seria bastante cômodo O que vocês acham Tá na hora de eu faturar Alguma coisinha Também já Né galera Tão bastante aí Comunidade grande O YouTube Bastante grande E Estamos só gastando Gastando Tá certo Que a galera Da comunidade Tá ajudando Até agora Sem comentários O pessoal Tá sempre pagando A internet E tá dando Má força Agora Vamos Vamos ver Vou dar mais uma Conversada com ele Inclusive vou passar O link desse vídeo Pra ele E aí meu amigo Como é que ficou O negócio lá Esse aplicativo aí Vai sair Não vai Cadê as camisetas Os bonecos Você falou que ia fazer Agora Eu não sei Que esse lance De fazer contrato E coisa Bem complicadão Eu não tenho tempo Pra ficar correndo Atrás dessas coisas E correria E É um Papo reto Que nem diz o outro Simples Prático E objetivo Enquanto você estiver ajudando Eu vou fazendo a propaganda Do teu produto A partir da hora Que você Deixa de ajudar Eu pego o outro Só isso Né Não sei o que vocês acham Galera É simples Aí o cara faz lá Um bonezinho Uma camiseta Alguma coisa bem discreta Não um tido de virula E eu faço a propaganda Uma vez por dia Duas vezes Incentivando Mostrando Já Já vi lá Já conversei com ele Tem que ser uma coisa idônea Pra não queimar a cara Pra não deixar a gente Com cara de bobo Depois daí Tem que ser Expliquei pra ele Como que funciona Tem que ser uma coisa Muito Muito certa Muito correta Porque ele não vai dar a cara Pra bater aí Pra qualquer picareta Né Então Mas pelo que eu vi Mas pelo que eu vi É uma coisa Bastante séria E Só falta ele se decidir Aí se resolver Né O útil É o agradável Chega aqui no tudo Aqui galera Tem que fazer esse retorno Pra cidade de chão Caralho Não gostou muito De ter cortado Na frente dele Tá bom Ele ia entrar aqui Também Só não ligou A seta Caminhão pesado Tem que ser carregado Aqui Trinta e poucas toneladas Aí Vou encostar aqui Vamos abastecer Chique galera Até depois Hein Tchau